E daí, cara, na BBB, entrei lá, pelo menos deixei minha marca lá. Ganhei duas provas de existência, que ficou marcada. Muito boa a existência você. Não, uma empatou, na verdade, a Globo que parou. Fiquei, eu e a Ana Clara, 43 horas. 43 horas? Foi o recorde. Foi o recorde. E outra, fiquei 30 horas, eu ganhei. E também nadei 9 quilômetros e 250 metros sem parar. E acho que umas 6 horas sem parar. Natação. Nadei, sem parar. Eu não sou profissional dessa ou não. Nadando? Nadando, só na vontade. É porque fizeram uma aposta comigo, sabe? Meu Deus. E daí falei, não, vamos nadar mil vezes, mil vezes. Demorou? Demorou. Nadei 1054 vezes. Nossa. Fizeram o Pix pra vocês? Não tinha nem Pix, não. Não tinha nem Pix, cara. Entendeu? Você é louco. E daí, não ganhei BBB, como falam. Foi por pouco, né? Foi por pouco, mas também fiquei muito feliz que a Gleisi ganhou. Você merecia muito. E daí fiquei em segundo lugar, mas tá tudo ótimo, tudo maravilhoso.